A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir, eu vou ter que a minha seita Na pedreneira já marquei o meu lugar E a CIDADE NO BRASIL Vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir, eu vou ter que a minha seita Na pedreneira já marquei o meu lugar E a CIDADE NO BRASIL Eu prometi-te, fiz-te uma jura Agora em beda-te vai fazer má figura Tens um barrigo e a saia a descongelar Os bifes a soalhar, para tu fazes um jantar Eu vou-me embora, vou com ela jantar fora Vou com a minha mãe, com a tua filha e com a tua nora Mas logo à noite vamos para o baile dançar Vou no pé e volto, no outro já te venho aqui buscar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir, que eu vou ter que a minha senta Na pedreneira já marquei o meu lugar E esse fim direitinho, vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir, que eu vou ter que a minha senta Na pedreneira já marquei o meu lugar E esse fim direitinho, vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir, que eu vou ter que a minha senta Na pedreneira já marquei o meu lugar E esse fim direitinho, vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir, que eu vou ter que a minha senta Na pedreneira já marquei o meu lugar E esse fim direitinho, vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir, que eu vou ter que a minha senta Na pedreneira já marquei o meu lugar E esse fim direitinho, vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir, que eu vou ter que a minha senta Na pedreneira já marquei o meu lugar E esse fim direitinho, vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir que eu vou ter que a minha seta Na pedreneira já marquei o meu lugar E é certinho, direitinho, vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir que eu vou ter que a minha seta Na pedreneira já marquei o meu lugar E é certinho, direitinho, vamos todos lá parar Põe-te na alheita, cara de espada preta Escusas de vir que eu vou ter que a minha seta Na pedreneira já marquei o meu lugar E é certinho, direitinho, vamos todos lá parar Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e na C Tens o blog do Carnaval